Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Léo Vieira para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Está aberta. Deve estar ligado aí. A ata reflete com exatidão a 87ª sessão extraordinária que, iniciada às 17 horas e 30 minutos, encerrou-se às 18 horas e 29 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Não havendo oradores escritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está aberta ou suspensa, melhor dizendo, está suspensa a sessão até às 15 horas.